E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera estamos à frente da prisão, a prisão aqui de Los Santos, provavelmente você já sabe, já entrou aqui para dar aquela zoada, aquela bagunçada, mas existe presidiários aqui na prisão, isso é legal, não é só um bagulho de enfeite, como vocês podem ver aí, tem vários presidiários aqui, certo? E o que a gente vai fazer galera? Nós vamos ajudar a fuga deles, a gente vai ajudar os presidiários fugirem de duas formas, a primeira é pegar ele aqui ó, pegar esse boneco aqui e botar lá fora, certo? Simples assim, e a segunda, bom, na verdade vai ser a primeira, mas é a segunda forma, como vocês viram aqui, eu estou com uma van, eu estou com essa van aqui ó, eu vou invadir a prisão, certo? Já vou invadir por aqui e vou selecionar os bonecos para entrar, tá ligado? Vou selecionar os bonecos para entrar, e vou deixar o... Vou deixar o... Depois que eles estiverem lá na rua, vou deixar eles ir embora, caraca, tem ele gritando aqui, velho Seguinte, se você joga um GTA V no PC e precisa de money, de grana, você quer ficar rico, você quer comprar tudo, você quer comprar a moto, a boate, o complexo, tudo, vai aqui na descrição, checkmots resolve isso para você, beleza? Beleza? Pacote 750 mil até 20 bilhões, é muita grana que você vai poder desfrutar do jogo, beleza? Então é o seguinte, vou lá pegar minha van, vou lá pegar minha van, vou de skate, né? Porque agora eu sou sempre radical, peraí, tenho que mandar uma nova, flipzinho, flipzinho e um... Ó, 360 flip, certo? Beleza. Eu vou colocar a minha vida infinita, tá galera? Porque... Eu acho que já tá até... Porque... Para não morrer, o objetivo não é morrer, o objetivo é tirar eles lá de dentro. Não... Porque quando você invade aqui, eles... Eles costumam correr. Eles costumam correr. Então por isso que eu vou fazer... Ah lá, ó. Por isso que eu vou fazer de duas formas. Ih, caramba, eu tô sem a câmera aqui, peraí, deixa eu ligar ela. Aí. Vamos lá. Invadimos. Ah lá, ó. Quando vocês podem ver, ó, eles costumam correr, ó. Caraca, peraí, peraí. Peraí. Vambora, vambora. Vambora. Vamos fugir, vamos fugir. Entra, 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 entra. Entra, entra. Caraca, moleque. Eu vi um vim pra cá, cadê? Ali, ali. Eles tão pulando, véi. Deixa eu pegar esse daqui, deixa eu pegar esse daqui. Eles vão entrar, galera, eles vão entrar. Entra, entra. Aí, mais um, mais um. Eles tão assustados, véi. Aí, mais um. Eita. Tão surgindo com a banda de dada. Entra, entra, entra. Vai, vai. Boa, 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 boa. Uou. O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? O que é que aconteceu, véi? O que é que aconteceu, véi? Eu tô dentro de um carro de polícia. O que é que aconteceu, véi? Eu tô dentro de um carro de polícia. O que é que aconteceu, véi? O que raio aconteceu, mano? Sai daí! Não sai! Eu não consigo descer. O que é que esse polícia vai me levar aonde? Galera, eu não sei o que aconteceu, cara. Me solta! Bom, galera, eu não sei o que aconteceu. O Franklin acabou indo pro carro da polícia. Sei lá, mano. Foi preso. Que diabo que aconteceu ali, véi? Só sei que é o seguinte. Eu botei aqui com... Eu botei aqui com... Com o Michael. E a gente vai fazer daquela outra forma, tá? Que é fazer isso aqui, ó. Pegar ele e soltar. Ih, ele vai embora, mano! Ele foge! Ele foge! Caraca, moleque! Vai aonde? Que isso? Se botar pra fora, ele foge! Sério, eu achei! Que ele! Eu achei que ele! E esse é um NPC normal. Quando você colocasse pra fora, não ia dar nada? Caraca, moleque! O cara fugiu, mano! O cara fugiu! Vem, vem, vem que eu vou te levar lá pra cidade. Ele me roubou! Eu ajudei o cara a sair, mano! Da prisão! Rapaz, que psicopata, véi! Que isso? Aí, aí, aí! Sai! Eu te ajudei! A polícia aqui! Me ajuda, polícia! Me ajuda, me ajuda! Me ajuda! Aí, 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 aí! Aí, aí, policial! Aí, aí! Não! O cara fugiu! Boa, 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 boa! Boa, vai! Vai! Aí, aí! Vai atrás dele! Vai atrás dele! Bandidão, bandidão! Bandidão, bandidão! Morreu, véi! Caraca, que loucura, mano! Que loucura, véi! Eu ajudei o bandido, ele me agrediu, véi! De vez em roubar o carro, ia embora! De vez em roubar o carro, ia embora! Ele fez outra coisa! Seguinte! É... Vamos fazer assim, ó! Vamos fazer assim, ó! Vamos soltar outro! Vamos soltar outro! É a última, hein? Vamos soltar outro! Ih, caramba! Joguei lá embaixo, no limbo! Vamos vir aqui! Vou soltar aqui na frente da polícia! Cadê? Aí! Aí! Mano, aquele outro correu que nem doido, véi! Ué, esse aqui não! Que loucura, véi! Que loucura! Bom, galera! Enfim! Como vocês podem ver, o presidiário foge! Ele é agressivo! Ele ficou bravo comigo, não sei lá! Começou a me bater! E foi pego pela polícia novamente! E na primeira ali, do Frank, eu não entendi, véi! O que aconteceu, sério! Eu não entendi! Mas o vídeo tá aí! Espero que vocês tenham gostado! E se gostou, clica no gostei! Compartilha! Se inscreve no canal! Obrigado pela moral! Prontinho, até o próximo vídeo! Fui!